Fortaleza seja devolvida o quanto antes para a população. Vamos falar agora de ajuda consciente? Na semana passada, o IBGE apresentou a série Ajuda Consciente. Você está por dentro, né? Hoje, nós vamos mostrar e falar um pouco mais de um assunto que é a abordagem da Guarda Municipal nos semáforos. Talvez você já tenha notado que esse movimento começou a acontecer. A Karina Coppa vai chegar agora ao vivo com a gente aqui para falar um pouco mais sobre isso. Oi, Karina. Oi, Polito. Exatamente. Um movimento super importante que começou a acontecer recentemente nas ruas da capital. E para a gente falar um pouquinho mais sobre essa ação que a Guarda Municipal está desenvolvendo nas ruas, aqui comigo o secretário Municipal de Segurança Pública. Coronel Aronjo, conta para a gente com que objetivo a Guarda Municipal resolveu começar essas ações e intervir aí, principalmente nos semáforos, onde ficam essa população pedindo dinheiro para os motoristas. Na verdade, a questão de pessoas em situação de rua está no foco da Prefeitura já há algum tempo. Para se ter uma ideia, Polito, o ano passado foram mais de 40 mil atendimentos feitos pela Prefeitura. E essa operação especificamente foca as pessoas que esmolam, que pedem dinheiro nos semáforos, por duas razões. Primeiro, porque nós temos a convicção de que a ajuda que se dá a essas pessoas precisa ser profissional e consciente. E essa esmola ajuda a mantê-las na rua. Porque obtendo sustento dessa maneira, e o valor arrecadado nunca é pequeno, eles são mais resistentes à ajuda de profissionais. E nós entendemos que muitos deles o que precisam é da ajuda de profissionais das mais diversas áreas. O que nós oferecemos durante a abordagem. Como se isso não fosse pouco, a outra questão é que nós identificamos grupos organizados para explorar esses pontos. Cobram, se revezam, falseiam as informações utilizadas para sensibilizar a população, o que em última instância não é certo. A ideia é que essas pessoas entendam que existe aí um serviço social para lhes ajudar, se esse for o caso mesmo, se esse for o intuito de arrecadar esse dinheiro para ter essa ajuda e guiar eles para esse caminho? A abordagem tem dois focos, né? O primeiro voltado para o cidadão, para que ele entenda que esse trocado que ele dá muitas vezes acaba fazendo mais mal do que bem. Porque afasta essas pessoas da ajuda profissional. E muitas são pessoas com problemas mentais, dependentes de drogas ilícitas, têm abuso de drogas lícitas, sociopatias, fobias. E enquanto não tiverem atendimento profissional, não vão conseguir sair dessa vida. E a outra focada para o próprio pedinte, no sentido de orientá-los, estimulá-los e até restringindo a sua atuação. Criar uma forma para que eles procurem voluntariamente ou com a nossa ajuda os serviços que são oferecidos, que não são poucos. Nós temos a Passarela da Cidadania, temos abrigos em toda a cidade, temos organizações não governamentais que atuam junto com a Prefeitura e que podem abrir um leque de oportunidade para essas pessoas muito maior do que as moedinhas que eles recebem no sinal. Perfeito. Obrigada pelas informações. Secretário, aqui comigo também o Carlos Fernandes, que ele é chefe de departamento da Guarda, está atuando aí nessa ação. A gente, inclusive, vê uma equipe aqui ao nosso fundo, no semáforo, justamente fazendo esse trabalho, porque tinha um pessoal ali abordando os motoristas, pedindo dinheiro. Na prática, como é que têm sido essas ações? Tem tido muita resistência das pessoas em aceitar esse atendimento da Guarda? Não, o atendimento é bem aceito, até porque o objetivo realmente é dar um encaminhamento para essas pessoas. A Prefeitura de Florianópolis tem esse programa muito assertivo na questão da segurança e assistência das pessoas em situação de rua e a Guarda Municipal vem a contribuir, destinando parte do efetivo para fazer esse trabalho. Seria a primeira abordagem, a qualificação, entender quem é aquela pessoa, de onde veio, qual é a origem e poder ir com os órgãos da Prefeitura dar o melhor encaminhamento possível. Esse trabalho tem acontecido em praticamente todas as ruas, mas a gente vê que o foco principal tem sido a Avenida Beira Mar Norte, porque quem circula pela Avenida Beira Mar Norte percebe que praticamente em todo o semáforo tem alguém pedindo. Sem dúvida. A Beira Mar Norte acaba sendo um ponto-alvo, em virtude do fluxo de veículos ser muito alto, mas por toda a cidade há essa situação. Então nós fizemos primeiro uma avaliação prévia dos locais e montamos uma estrutura com motocicletas e viaturas destinadas a abordar essas pessoas. E aí também fica o alerta, né? Se a pessoa não der a moedinha, quem sabe a pessoa sai dali e desiste dessa ideia de ficar ali pedindo para o motorista toda hora. Com certeza. A gente pede a colaboração de toda a população, que é ela que vai poder ajudar a acabar com esse problema sistemático aí na cidade e no Brasil inteiro. Perfeito. Obrigada, Fernandes, pelas informações. Daí, Polito, quando a gente passa pela Avenida Beira Mar Norte, com certeza o pessoal de casa já deve ter visto uma viatura da guarda, uma moto da guarda, nos semáforos ali, conversando com esse pessoal para ver se consegue direcioná-los aí para outro caminho, que não seja pedir esmola. Volto contigo aí no estúdio.